Bom, Shanti! Namastê! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso. Se você está aqui comigo hoje, você vai fazer uma aula super diferente aqui no canal. A nossa aula hoje vai envolver mitologia, mantra, asanas, relaxamento, muita coisa. Mas é uma aula que eu vou colocar um pouquinho de mitologia. Então, assim, se você é iniciante aqui no canal da Casa Shanti, se você está chegando agora, faz a nossa playlist de yoga para iniciantes e depois vem nessa aula aqui. Porque essa aula não é uma aula para iniciantes. Tá bom? Deixe o seu like também, que isso é muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais. Eu estou trazendo conteúdos aqui todos os dias. A gente tem aulas de yoga terça, quinta e sábado. E os outros dias a gente tem o Despertando Yoga Sagrado. Então, agora nós vamos para a prática e lá no final da aula tem uma novidade bem legal para você. Despertando Yoga Sagrado. Muito bem. Então vamos dar início a nossa prática. Procurando sentar em uma postura confortável. Vamos trazer as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Os antebraços paralelos ao solo. E nós vamos entoar juntos três vezes o mantra Om. Inspire bem profundo pelas narinas. Om. 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 Que Shwara proteja você e eu. Que ele nutra você e eu. Que trabalhemos juntos com energia e vigor. Que nosso conhecimento seja luminoso e realizador. Que nunca confundamos o que somos com os papéis que representamos. Que haja paz em cada um. Paz entre nós e paz no mundo. Om. O autoconhecimento leva embora o sofrimento. Na busca do autoconhecimento, iniciamos a prática. Convido vocês a encostar os polegares no centro do peito. Na região do chakra cardíaco, a narhata chakra. Abaixar um pouquinho a sua cabeça em tom de reverência. Levando a sua cabeça em direção às suas mãos. Levando a sua cabeça em direção ao seu coração energético. Revisitar por alguns instantes em silêncio, com a respiração tranquila. Revisitar o seu coração. Observar como que você está. Como você vem se sentindo atualmente. Perceber como estão as emoções. Na filosofia do yoga. A gente diz. Que o nosso corpo emocional. Reside bem aí no centro do peito. Observe as suas emoções. E convide as suas emoções. Para virem participar da prática de yoga com você. Convide. Até as emoções que você considera que são mais tóxicas. Convide-as. Para sentar com você. Emoções como a raiva, ciúme, ansiedade. Fazem parte da experiência de ser humano. Então convide essas emoções. Para estarem presentes na prática. Para sentarem com você. Para serem cuidadas. E claro. Convide também. As boas emoções. Que residem aí no centro do peito. Dessa maneira você reconhece em você. As coisas que são tão boas. E as coisas que não são tão boas assim. Todas fazem parte. Do seu desenvolvimento. Do seu crescimento. Então alinhe a sua cabeça. Com seus polegares. Toque o centro da testa. Estimulando. O agna chakra. O ponto de equilíbrio. O ponto da espiritualidade. O olho da intuição. O olho da alma. E ao tocar esse ponto. Convide o seu eu espiritual. Para estar presente com você. É claro que é algo redundante. Porque sua alma já está presente o tempo todo. Mas reconheça a presença. Do ser espiritual que você é. Reconheça a presença. Divina. Que reside em você. E convide essa presença. Para fazer parte da sua prática. E do seu dia. Lembre para sua alma. Que nesse momento. Ela vai ser cuidada. Ela vai ser acariciada. Através da prática de yoga. E então com seus punhos. Toque o topo da sua cabeça. A região do Sahasrara Chakra. Ao tocar esse ponto. Convide a consciência cósmica. Convide Deus. Para fazer parte da sua prática. Para fazer parte da sua prática. Também. É um convite redundante. Deus já está presente com você o tempo todo. Não há separação. Mas ao convidar. Você reconhece. A presença divina. A sua própria vida. Em cada respiração. Em cada pensamento. Em cada intuição. Faça mais uma inspiração. Faça mais uma inspiração bem profunda. E ao exalar. Vai relaxando os seus braços. E leva as suas mãos lá nas suas pernas. Mantenha a coluna bem alinhada. Os olhos ainda fechados. Ou abertos. Concentrados em algum ponto fixo. Mantenha o foco na sua respiração por alguns instantes. Depois de convidar as emoções. A alma. O corpo físico. A consciência cósmica. Para estarem presentes na prática. Convide a consciência da respiração. Observe sua respiração. Perceba sua respiração. Busque força na respiração. Através da respiração. A gente nutre o nosso corpo. A nutrição. Não é só pela alimentação. A nutrição. Ela vem na sua vida. A partir do que você escuta. A partir do que você vê. A partir do que você passa na sua pele. E a partir da sua respiração. Então respire agora com a consciência. Que você está nutrindo o seu corpo. Nutrindo de oxigênio. Mas nutrindo de prana. A energia da vida. Enchendo o seu corpo de energia. Enchendo o seu corpo também de gratidão. Permitindo. Permitindo que cada célula do seu corpo. Receba vibrações de gratidão. Deixando cada célula do seu corpo. Deixando cada célula do seu corpo. Em você. Seu máximo potencial. E te conecte com todo o universo. Sinta-se plena. Sinta-se pleno. De consciência. De amor. De paz. De saúde. De flexibilidade. E de força. Na sua próxima inspiração. Abra os seus olhos. E ao exalar. Você pode desfazer um pouquinho. Mudrar. Para a gente dar início. A nossa prática física. Quando a gente estuda um pouquinho. O yoga. Cultura indiana. A gente aprende um pouquinho. Sobre as mitologias. Sobre uma maneira diferente. De ver a vida. E uma das coisas que a gente aprende. É sobre Surya. Por isso que a gente faz o Surya. Namaskara. Saudação ao Sol. Surya então. É para os indianos. O Deus Sol. E eles têm uma. Uma. Uma mitologia muito bonita. Que fala que. É um Deus que atravessa. O céu. De um lado para o outro. Puxado por uma carruagem. De 12 cavalos. Esses 12 cavalos. Se apresentam às 12 horas do dia. E a medida que ele atravessa o céu. Ele vai distribuindo. Presentes. E bênçãos. Né. E aí pega. Quem. Usuflui do dia. Quem aproveita o dia. E as oportunidades que aparecem no seu dia a dia. Para você. Usuflui. Então por isso a gente faz a Saudação ao Sol. Mas a Saudação ao Sol. É mais do que saudar. O Sol. O Astro. O Sol. Que permite que haja vida aqui no planeta. Mas também o nosso Sol interior. Aqui na região do nosso abdome. Quando a gente fala sobre os nossos chakras. Igual agora na aula. A gente falou um pouquinho sobre. O Chakra cardíaco. O Anahata. O Chakra entre. O Agna Chakra. Entre sobrancelhos. O Sahasara Chakra. Onde reside aí o silêncio de Deus. Aqui na região do nosso abdome. Reside o terceiro Chakra. E o elemento luminoso. O elemento fogo. E aí se esse Chakra está muito ativado. A gente pode desenvolver. Irritação. Raiva. Muita correria. Ansiedade. Mas se esse foguinho também estiver muito baixinho. Você vai para estados patológicos. Depressão. Tristeza. Melancolia. Então a gente sempre comenta. Que aqui na região do abdome. A gente tem esse fogo digestivo também. E um fogo interno. Se a gente coloca a mão. Essa região está sempre quentinha. E quando a gente faz o Surya Namaskara. Saudação ao sol. É o momento que a gente tem de reverenciar o sol. Reverenciar esse solzinho interior. Esse foguinho que está aqui na nossa barriga. Porque é o momento que a gente reconhece. Que é o que faz a gente levantar da cama. Trocar de roupa. Vim para uma aula de yoga. Por mais que tenha ali uma preguicinha. Ah não. Estou cansado. Quero dormir mais um pouquinho. Porque tem um foguinho ali. Que faz você acordar. Despertar. E buscar as coisas que você deseja para a sua vida. Que faz você querer viver. Realizar os seus desejos. Realizar os seus sonhos. E quando a gente faz então a saudação ao sol. A gente está ativando esse foguinho que a gente tem aqui. Ele também é responsável pelo metabolismo. Tudo que a gente digere. O que a gente come mesmo. Ajuda aí a metabolizar. Mas também como eu expliquei na questão da nutrição. Muitas coisas. Talvez um chefe. Um vizinho. Alguém né. Por exemplo. Você come. Se engole. Mas você não digere aquilo. E aquilo vai te fazendo mal né. Então. Até as nossas relações. As nossas escolhas. Tudo isso precisa ser digerido. E para isso. A gente precisa sempre desse foguinho aqui. Na nossa barriga. O que eu estou falando isso. Porque a gente vai fazer uma aula. De saudação ao sol. Do Sr. Namaskar. A gente vai fazer o Sr. Namaskar clássico. Com mantras. A gente vai fazer. 24. São 24 horas do dia. Então. São 24 Suryas. Tá. E aí. Se em algum momento. Você ficar cansada. Você ficar cansado. Você para um pouquinho. E entra em Balasana. E fica assim na postura da criança. E quando você sentir que descansou. Você volta. Então sempre tem que ter alguém na sala praticando. Tá. Então sempre vai ter alguém. Por exemplo. Se você parar. Você tem que continuar. O ideal é que a gente consiga fazer as 24. Os 24 Suryas. E a gente vai fazer o Surya clássico. Com mantra. Da forma como se utiliza na Índia mesmo. Tá. Então a gente vai ficar de pé. Para a gente treinar. Vamos ocupar a parte da frente do nosso tapete. O ideal. É que você faça a respiração Jai. A respiração Jai. É aquela como quando você tenta embaçar um vidro. Que você faz. Só que você fecha os lábios. E faz aquele barulhinho lá na garganta. Tá. Se você não conseguir fazer isso. Não tem problema. Faça respirações profundas durante a prática. Mas a respiração Jai. Ela vai aumentar ainda mais o seu metabolismo. Porque vai trabalhar com glândulas importantes aqui. Tireoide. Para tireoide. Aumentar a força do corpo. Então começa treinando a respiração Jai. E tenta fazer ela durante a aula inteira. E a gente vai treinar. Uma vez. Sem mantra. Uma vez eu vou passar os mantras em português. Para a gente poder entender o que a gente está fazendo. E depois eu vou colocar os mantras em sânscrito. E aí a gente vai começar a seguir no ritmo do mantra. Vai ter hora que vai mais rápido. Vai ter hora que vai ser um pouquinho mais lento. Tá. Então vamos ficar na frente do tapete. E você vai perceber que cada movimento tem uma respiração. Toda vez que você sobe com uma parte do corpo. Ou o corpo. Você inspira. E toda vez que você desce. Você solta o ar. Então o primeiro movimento aqui em Tadasana. Você vai inspirar. Trazendo as mãos unidas diante do peito. Aí você solta. Desculpa gente. É inspirar aqui. Aí solta o ar. Trazendo as mãos unidas diante do peito. Inspira. Inspira. Cresce. Inclina o seu corpo lá para trás. A gente fez essa sequência na última aula. Exala. Desce. Você pode dobrar um pouquinho os joelhos. E relaxar o pescoço aqui. Se você consegue fazer com os joelhos estendidos. Ótimo. Se não consegue. Joelhos flexionados. Dá um grande passo com o pé direito lá para trás. Coloca o joelho direito no solo. Inspira. Olha para frente. E ao soltar o ar. Atenção. Você vai elevar o pé esquerdo atrás na prancha. Com os pulmões vazios. Vai levar o joelho, o peito e o queixo no solo. Vai relaxar o corpo todo. E depois vai inspirar na postura do cachorro olhando para cima. Depois você solta o ar na postura do cachorro olhando para baixo. Leva o pé esquerdo à frente. Coloca o joelho direito no solo. Inspira para o fundo. Quando soltar o ar. Traz o pé direito. Pode flexionar os joelhos. Relaxa o pescoço. Agora inspira. Cresce o tronco e os braços. Pode inclinar o corpo lá para trás. Para ficar mais fácil se quiser. Vira a palma das mãos para frente. E depois solta o ar. Trazendo as mãos unidas diante do peito. A gente fez metade. Um surya completo é o lado direito. E depois o lado esquerdo. A gente começa pelo lado direito. Que é o nosso lado masculino. Lado mais de energia. Depois vai do lado esquerdo. Que é o lado emocional. O lado feminino. Vamos fazer o lado esquerdo. Atenção com respiração. E movimento. Inspirou. Solta o ar. Mãos unidas diante do peito. Inspira. Cresce. Inclina o corpo lá para trás. Solta o ar. Flexiona o quadril. Lembra que você pode dobrar os joelhos e relaxar o pescoço. Quem vai atrás agora? Esquerdo. Esquerdo. Joelho esquerdo no solo. Inspira. Olha para frente. Solta o ar na postura da prancha. Atenção. Com os pulmões vazios. Leva o joelho, o peito e o queixo no solo. E relaxa o corpo todo. Inspira. Cachorro olhando para cima. Expira. Cachorro olhando para baixo. Quem vai à frente agora? É o pé direito. Porque o pé esquerdo estava lá atrás. Então, direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Inspira. Solta o ar. Traz o pé esquerdo. Relaxa o pescoço. Inspira. Cresce. Inclina o seu corpo lá para trás. E ao exalar, as mãos unidas diante do peito. Agora a gente fez um surya completo. A gente vai fazer 24, representando as 24 horas do dia. Isso pode tirar a camisa, porque vai suar para caramba, tá? Cada movimento tem um mantra. E aí tem um mantra em sânsito que a gente vai fazer. A gente vai treinar uma vez o mantra em português. Lembra? Cansou? Entra em balasana no fundo do tapete. Quando você precisar, volta para a sequência, tá? Então, vamos fazer agora a sequência com os mantras. E aí, atenção. Com o pé direito e o pé esquerdo. Essa sequência que a gente vai fazer é uma meditação. Então, você tem que estar atento. Que horas que eu levo o pé direito? Que horas que eu levo o pé esquerdo? Para você ficar meditando enquanto faz o movimento, tá? Então, vamos junto. Inspira para o fundo. Solta o ar as mãos unidas diante do peito. A gente... O mantra é ó, amigo de todos. Aí inspira, cresce. Inclina o seu corpo lá para trás. O mantra é ó, radiante ser. Exala, desce. O mantra é ó, ser que dissipa a escuridão. Pé direito vai atrás. Joelho no solo. Inspira, olha para frente. Ó, luminoso ser. Solta o ar na postura da prancha. Ó, onipresente ser. E desce. Ó, ser que nos alimenta. Sobe. Ó, dourado ser. Cachorro. Ó, fonte de inspiração. Esquerda frente. Ó, filho de Adit. Adit é a grande mãe. A mãe de tudo. A mãe de todos. Traz o outro pé. Ó, fonte de luz em meio à escuridão. Aí sobe. Ó, louvado ser. E as mãos diante do peito. Ó, fonte de sabedoria. Vamos fazer com o lado esquerdo. Eu vou repetir só o mantra. Agora que você já sabe o movimento. Relaxou. Inspira. Solta o ar. Ó, amigo de todos. Ó, radiante ser. Ó, ser que dissipa a escuridão. Ó, luminoso ser. Ó, onipresente ser. Ó, ser que nos alimenta. Ó, dourado ser. Ó, fonte de inspiração. Ó, filho de Adit, a grande mãe. Ó, fonte de luz em meio à escuridão. Ó, louvado ser. Ó, fonte de inspiração. Então, agora a gente vai começar a fazer com os mantras em sânscrito. Os primeiros eu vou guiar e depois eu vou deixar livre para vocês irem fazendo. Atenção com direita e esquerda. Ok? Então, ocupa a parte da frente do seu tapete. Braços relaxados. Sempre no ritmo da música, tá? Então, vamos lá. Inspirou. Solta o ar. Inspira. Espira. Pé direito. Prancha. Desceu. Subiu. Pé esquerdo. Trás do direito. Subiu. Pé esquerdo. Na prancha, solta o ar. Respira. 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 Pé esquerdo. Pé esquerdo. Na prancha, solta o ar. Desceu. Pé esquerdo. Pé esquerdo. um solo, relaxa o corpo, inspira, solta o ar, pé direito, pé esquerdo, cresceu, inspira, mão diante do peito, solta o ar, inspira, solta o ar, inspira, expira, pé direito, pé esquerdo, desce a prancha, desceu, inspira, expira, pé esquerdo, joelho direito no chão, inspira, expira, cresce, inspira, expira, inspirou, vamos acelerar um pouquinho, solta o ar, respira, inspira, solta o ar e desce, pé esquerdo atrás, inspira, prancha, solta o ar, desceu, inspira, expira, pé direito à frente, inspira, expira, cresceu, inspira, expira, inspirou, solta o ar, inspira, expira, pé direito, inspira, na prancha, solta o ar, segura com os pulmões vazios vazios, desce, desceu, relaxa o corpo, inspira, cachorro olhando para cima, expira, cachorro olhando para baixo, pé esquerdo à frente, inspira, traz o pé direito, solta o ar, cresça o tronco e os braços, inspira, mão diante do peito, solta o ar, inspira para o fundo, solta o ar, inspira, cresce, expira, desce, pé esquerdo, vai atrás, inspira, leva o pé direito, postura da prancha, pulmões vazios, desceu, relaxa o corpo todo no solo, inspira, abre o peito, exala, cachorro olhando para baixo, pé direito à frente, inspira, traz o pé esquerdo, soltando o ar, inspirou, cresceu, exala, mão diante do peito, inspira, solta o ar, inspira, inclina o corpo lá para trás, exala, exala, desce, pé direito atrás, inspira, pé esquerdo, postura da prancha, segura com os pulmões vazios, joelho, peito e queixo no solo, relaxa o corpo, inspira, cachorro olhando para cima, expira, cachorro olhando para baixo, pé esquerdo à frente, joelho direito no chão, inspira, expira, traz o pé direito, relaxa o pescoço, cresça o tronco e os braços, inspira, inclina o corpo lá para trás, exala, mão diante do peito, inspira para o fundo, solta o ar, para quem está perdido agora o pé esquerdo, para quem está perdido agora o pé esquerdo, pé direito, pé direito, aumenta a flexibilidade do corpo, inspira, bem para o fundo, acelera, solta o ar, pé direito, pé direito, postura da prancha, desce devagar, relaxa o corpo todo, inspira, expira, pé esquerdo, traz o pé direito, inspira, expira, inspirou, solta o ar, inspira, expira, expira, pé esquerdo, a prancha, solta o ar, com os pulmões vazios, desceu, relaxa o corpo todo, inspira, expira, pé direito, solta o ar, expira, 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 Prancha, pulmões vazios, desceu, relaxa o corpo, cachorro olhando para cima, inspira, cachorro olhando para baixo, expira, esquerdo, inspira, direito, expira. Cresce, inspira, expira, inspirou, amigo de todos, radiante ser, ser que dissipa a escuridão, pé esquerdo. Luminoso ser, onipresente ser, ser que nos alimenta, dourado ser, fonte de inspiração, pé direito. Ó filho de Abit, ó fonte de luz em meio à escuridão, ó louvado ser, ó fonte de sabedoria. Inspira, agora segue o seu ritmo. Prancha com os pulmões vazios, desceu, relaxa o corpo. Subiu, inspira, cachorro olhando para baixo, pé esquerdo à frente, inspira, solta o ar, aprofunda a respiração para não ir tão rápido. Inspira, cresce, exala, cada mantra uma respiração. Inspira, agora vai acelerar, exala. Pé esquerdo, segura, 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 desceu, subiu, abriu no alto. Pé direito, pé direito, solta o ar, inspira, sobe, faz a pavana então, exala. Inspirou, exala, mão diante do peito, inspirou, subiu. Passo de abitado. Pé esquerdo. Inspira Exala Mão diante do peito Tenta fazer sem descer muito o pescoço Traz a mão só no joelho Isso Pé direito Pé esquerdo Lá no alto, inspira Inspira Está quase finalizando Exala, mão diante do peito Inspira, sobe Exala, desce Lá embaixo O pé lá atrás, inspira Postura da prancha Exala Desce devagar Relaxa o corpo todo no chão Inspira, sobe Exala Exala Cachorro olhando para baixo Traz o pé à frente Inspira Traz o outro pé Solta o ar Vamos no ritmo Inspira Inspira Cresce Exala Mão diante do peito Inspira Solta o ar Mão deante do peito Mão deante do peito Entrada do peito Aum Kravare Namaha, Aum Sukuryaya Namaha, Aum Malave Namaha, Aum Tanaya Namaha, Aum Q tribunal Aumassisaya Namaha, Aum Kravare Namaha, Oum Shahid Teh Napaha, Aum Malave Namaha, Aum Vastaya Namaha, O VITRAYA NAMAHA O PRAVAYE NAMAHA O SUBRAYA NAMAHA O PAVE NAMAHA O PADAYA NAMAHA O PUDDE NAMAHA O PUDDE NAMAHA O PADAYA NAMAHA O PUDDE NAMAHA O PUDDE NAMAHA O PATH YAH YAH YAMAHA O PADAYA NAMAHA INSPIRE INSPIRE Pé direito Prancha Poumões vazios Desceu Inspira Pé esquerdo Pé direito Relaxa o pescoço Alonga Inspira, cresce Exala Inspira Expira Desce Pé esquerdo Inspira Na prancha Solta o ar Joelho, peito e queixo no solo Relaxa o corpo todo Inspira Abre o peito Exala Cachorro olhando para baixo Pé direito Inspira Olha para frente Exala Traz o pé esquerdo Alonga Encosta o queixo no peito Encosta o queixo no peito Cresce Inspira Exala Mão diante do peito A gente está quase terminando Inspira Busca força na respiração Expira Expira Pé direito Pé direito Prancha Agora desce Relaxa o corpo todo no solo Inspira Sobe Exala Cachorro olhando para baixo Pé esquerdo Inspira Traz o pé direito Solta o ar Inspira Cresce Exala Inspira Expira Devagar Inspira Devagar Expira Pé esquerdo Atrás Inspira Expira Expira na prancha Segura Joelho Peito e queixo No chão Segura Inspira Cachorro olhando para cima Expira Cachorro olhando para baixo Pé direito Frente Frente Inspira Solta o ar Trazendo o pé esquerdo Cresceu Inspira 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 Expira Expira Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Pé esquerdo Inspira Desceu 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 Cachorro olhando para cima Cachorro olhando para baixo Pé direito Inspira Pé esquerdo Inspira Inspira Expira Inspira 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 Amém. Amém. Para quem está perdido, pé direito à frente. Amém. 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 Inspira. Amém. 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 Direito atrás. Amém. Amém. Esquerda à frente. Amém. 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 Inspira. Inspira. Ó. Inspira para o fundo. Exala. Relaxa um pouquinho os braços. Grande passo com o pé direito lá para trás. Inspira. Abre. Expande. Deixe o corpo responder os comandos. Exala. Desce em triconasso. Olha para a mão direita que está lá no alto. Abdome bem contraído. Sustenta a postura por algumas respirações bem profundas. Respira. Um. Respira. Dois. Respira. Sem pressa. Três. Segura a postura. Leva o braço direito em cima da orelha direita. Alongando ainda mais a lateral do tronco. Leva o umbigo lá para dentro. E respira. Um. Respira. Dois. Deixa o corpo alongar. Três. Próxima inspiração. Braço direito te puxa lá para o alto. Exala. Gira o pé esquerdo para dentro. Gira o pé direito lá para o fundo da sala. Inspira. Eu solto o ar. A mão direita desce. Olha para a mão esquerda que está lá no alto. Abdome contraído. Respira. Um. Excelente. Dois. Leva o umbigo lá para dentro. Três. E alonga o braço esquerdo em cima da orelha esquerda. Isso. Respira. Um. Respira para o fundo. Dois. Três. Braço esquerdo te puxa para o alto. Inspira. Eleva o tronco. Exala. Gira o pé direito para dentro. Gira o pé esquerdo lá para frente. Abre o peito. Inspira. Eu solta o ar. Desce o corpo. Leva ele lá no solo. Em Tiaturanga. Leva sua testa no chão. Flexione o orelho esquerdo. Coloca a perna direita em cima do pé esquerdo. Coloca o queixo no chão. Respira. Um. Dois. Três. Coloca a orelha esquerda no chão. Deixa o pé direito cair lá para o lado esquerdo um pouquinho. Respira. Um. Dois. Três. Desfaz a postura. Pesta no chão. Joelho direito flexurado. Perna esquerda em cima do pé direito. Queixo no chão. Respira. Um. Dois. Três. Orelha direita no chão. Leva o pé esquerdo lá para o lado direito. Um. Respiração livre. Dois. Três. Inspira. Retorna. Exala. Vai lá e embalaça. Respira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Em quatro apoios. Inspira. Cruza as pernas lá atrás do quadril. Exala. Leva o quadril no solo. E alonga as duas pernas à frente. Puxa os glúteos para trás e para fora. Afasta os pés na largura do tapete. Tente encaixar suas mãos lá na planta dos pés. Se não chegar, não tem problema. Você pode segurar firme aqui na perna e colocar até debaixo da panturrilha. Inspira. Exalando. Leva a cabeça nesse espaço entre as duas pernas. Desça o máximo que você puder. Respira profundo. Um. Alonga mais um pouquinho. Dois. Imagina que você está tentando levar o seu umbigo no solo. Três. Tenta aprofundar. Quatro. Cinco. Inspira. Olha para frente. Solta o ar. Solta o pé. Junta um pé no outro. Inspira. Inspira levando as mãos no alto. Exala. Alonga mais uma vez. Se você puder, coloque os cotovelos no chão do lado de fora das pernas. Se não puder, deixe aqui. Empurra a pontinha dos dedos e os pés na direção do rosto. E puxa a cabeça lá na direção do pé. Respira. Um. Dois. Pontinha dos dedos e os pés na direção do rosto. Três. Inspirou. Exala. Agora sim. A pontinha dos dedos e os pés lá para frente. E tenta aprofundar mais um pouquinho. Um. Cola as suas pernas no solo. Dois. Três. Inspira. Olha para frente. Solta o ar. Solta o seu pé. Cruza as suas pernas. A gente vai passar a nossa cabeça lá onde estavam os nossos pés. E aqui, você vai fazer uma postura invertida. Se você estiver no período menstrual, faz essa postura que eu estou demonstrando. Se estiver muito cansado, muito cansado, também faz essa postura. Mas se não, comece subindo o quadril lá para o alto. Salva Asana. Ou Vi Parita Karanga. Quem tiver dúvida, eu estou em Vi Parita. Que é o quadril mais flexionado. Salva Asana. Salva Asana. Fica na postura, respira, um, dois, três, leva os seus pés lá atrás em Halasana, se você subiu só o quadril, fica com o quadril lá no alto, um, dois, três, volta o seu corpo no solo devagar, abra os braços como se fosse um T, uma cruz de Atara Parivartanas, flexione os joelhos como se fosse sentar numa cadeira e desça as duas pernas para um lado. Gira a cabeça, olha lá na mão oposta e cola o ombro no solo e respira, um, dois, três, quatro, cinco, vamos desfazendo, vamos fazer para o outro lado da mesma maneira, desce devagar, a perna desce para um lado, a mão olha para o outro lado, respira, um, respira, dois, três, quatro, cinco, traz o corpo de volta, entra em Shavasana, postura do cadáver e começa a soltar e a relaxar completamente o seu corpo completamente o seu corpo no solo, ajusta o corpo até você encontrar uma posição bem confortável para a gente ficar dois minutinhos com o corpo bem paradinho. quando você se deitar, quando você se deitar, inspire, expanda o abdômen e ao expirar, relaxa e solta o abdômen. solta e relaxe completamente o peso do corpo no solo, relaxando os membros inferiores, a coluna, todos os músculos das costas, relaxando a barriga, o peito e os órgãos internos. relaxe os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros, relaxa o pescoço e a cabeça, relaxando a mandíbula, a língua, os dentes, os lábios, os músculos da face de um lado e do outro, relaxa os olhos, as narinas, o nariz, as orelhas, os ouvidos, a testa, o couro cabeludo. permita que todo o seu corpo relaxe e descanse. hoje nós fizemos o Surya Namaskar, com mantras, segundo a sabedoria indiana, se você realiza o Surya Namaskar, você nunca adoece. Então é uma sequência que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, para ficarmos mais saudáveis e podermos realizar a nossa missão aqui no planeta. Relaxe. Você fez um bom trabalho. Relaxe. 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 Amém. 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 Na próxima inspiração, começa a trazer o seu corpo de volta. A sua atenção de volta ao corpo, né? O corpo já está aqui, traz a atenção. Respira profundo. Movimento os dedos das mãos, os dedos dos pés. Gira a cabeça para um lado, para o outro lado. Depois se alongue, se espreguice bem, vai se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Vira o seu corpo de lado e, com a ajuda dos braços, eleva o tronco, voltando para a postura sentada. Sente-se com a coluna bem alinhada. Então, segundo a filosofia indiana, segundo a filosofia védica, nós nascemos seres humanos para realizar quatro objetivos aqui na Terra. Tipo, a gente só veio ser humano para realizar quatro objetivos. A gente poderia ter nascido uma plantinha, uma formiguinha, igual a gente estava vendo no início da aula. A gente poderia ser uma baratinha, um peixinho. A gente poderia ser várias coisas, mas se a gente nasceu ser humano, é porque a gente tem quatro objetivos aqui na Terra, segundo os Vedas, os livros mais antigos da humanidade. E aí, por que a gente precisa, de vez em quando, fazer a saudação ao sol, praticar yoga todos os dias? Porque eles falam, né, na filosofia do yoga, que se você pratica a saudação ao sol todos os dias, você nunca adoece. E a gente precisa ter uma boa saúde para ter uma vida longa para poder realizar os quatro objetivos. E aí, vocês sabem quais são os quatro objetivos? Segundo, você só veio aqui para fazer isso. Se você não sabe, então pode ir embora, a gente analisa. Não, então os quatro objetivos. O primeiro, eles chamam de Arta, que é a busca da prosperidade. Não é só a prosperidade financeira, não, mas a prosperidade financeira também. Então, você veio aqui e você merece ter o conforto. A sua alma gosta de conforto. Não é ter o carro do ano, o celular do ano, a casa maravilhosa, não é isso, não. Só da gente morar em Búzios, a gente já tem bastante prosperidade, que a gente já vive num lugar maravilhoso. Mas é você poder ter tranquilidade, você poder escolher uma roupa legal para você vestir, você poder ter uma cama para você dormir com conforto, poder escolher a sua alimentação. Então, isso é prosperidade, você poder ter escolhas. A sua alma gosta disso. A gente gosta, a gente se sente feliz quando a gente pode desejar uma coisa e comprar aquilo. Isso faz parte da evolução humana mesmo, né? Imagina, hoje tem celular que filma, tem internet, tem não sei o quê. Isso tudo faz parte da prosperidade. Então, um dos primeiros objetivos, você alcançar a prosperidade aqui no planeta. O segundo objetivo, eles chamam de cama. E cama é a busca da felicidade. E o grande problema é que muita gente acha que se encontrar a prosperidade, vai encontrar a felicidade. Porque acha que tendo dinheiro vai ser feliz. E aí, quando quase se mata para ter dinheiro, e aí não encontra a felicidade também. Então, o primeiro objetivo é você ter prosperidade. Você precisa parar para pensar se você está realizando isso ou não. Depois é encontrar a felicidade. Lembrar que a felicidade é construção. E que todo mundo... Por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, né? Eu lembro quando meu avô morreu, uma figura muito importante para a minha família. É claro que eu chorei, é claro que eu fiquei triste, tive meu período de luto. Mas eu não deixei de ser uma pessoa feliz, né? Então, a pessoa feliz, ela também chora. O Tantra fala que a lágrima está presente na nossa vida em dois momentos muito importantes na vida. Quando você sorri muito e quando você chora muito. Então, ambos são momentos sagrados para a vida. Só que a gente precisa estar atento. Se a gente é feliz, mesmo quando você é feliz, de vez em quando você vai chorar, de vez em quando você vai ficar irritado. Mas isso não faz de você uma pessoa triste. Então, primeiro, prosperidade. Segundo, felicidade. O terceiro grande objetivo, que segundo a filosofia dos Vedas, você veio aqui para fazer, é encontrar o seu Dharma. Dharma é o presente que Deus deu para você quando você nasceu. Cada pessoa tem um Dharma. E cada pessoa realiza esse Dharma de alguma maneira. E você precisa saber qual é o seu Dharma. E para fazer, você pode meditar, pode fazer constelações familiares, pode fazer uma pastral, pode fazer... Mas nada que você faça vai substituir aquela sensação gostosa que você tem quando você está fazendo alguma coisa que você nem percebe que o tempo passou. Esse é o seu Dharma. Tem gente que vai realizar o Dharma, por exemplo, sendo dentista, outro sendo professor, outro sendo pai, sendo mãe, sendo dona de casa. Então, é o caminho para você que te faz feliz, que te dá tranquilidade. E quando... Aí a filosofia fala, se você realizar o Dharma, você está protegido. Nunca você vai ter problemas, até financeiros, porque o universo te protege, porque você está realizando o Dharma. Então, a gente vê que uma coisa puxa a outra. Se você está realizando o Dharma, é mais fácil encontrar a felicidade e automaticamente a prosperidade. Uma pessoa que estuda para caramba, vira médico, por exemplo, que aí geralmente tem um salário lá no alto, e mesmo assim a pessoa não consegue pagar as contas dela, não consegue se organizar, porque ela não está no Dharma. Talvez ela está fazendo aquilo pela questão financeira. Então, o Dharma é aquilo que quando você começa a fazer, você nem percebe o que você está fazendo. Quando você vê, o tempo já passou, porque é leveza. E o quarto grande objetivo é encontrar a iluminação. Então, talvez todos nós aqui estamos tentando realizar os três ainda, mas o quarto é encontrar a iluminação. É o momento que você veio aqui na Terra para descobrir que a divindade já mora em você, já está em você. A gente procura, procura Deus na meditação, nos templos, na igreja, no tambor, no que for, e você depois descobre com o tempo que já está com você. Então, esses são os quatro objetivos. E por isso que a gente pratica yoga, pratica surya namaská, vamos suar, vamos cantar mantra, para a gente ter uma vida longa, para a gente ter mais tempo para realizar os quatro objetivos. Quando você já realizou os quatro, namastê, pode ir, não precisa voltar, Ah, está tudo certo. Bom, shanti, namastê. Shanti, 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 are, om. Shanti, 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 are, om. Para mim, devotado a verdade, que o vento sopre suavemente, que os rios corram tranquilamente, que as plantas na forma de alimento e remédio sejam doces e benéficas, que o dia e a noite sejam agradáveis, que a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, a chuva, sejam benéficos para todos nós. E que assim seja. Namastê. Muito bem, você gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que sim, essa aula foi gravada com muito carinho. Eu não sei como é que fica aí para vocês, né? A parte do mantra, a parte dos movimentos, mas você percebe que é uma meditação em movimento? Pois é, você tem que vir praticar a aula, assim, presencial aqui comigo também. E a gente tem o nosso encontro anual da Casa Shanti, onde vocês vêm para Búzios passar quatro dias praticando yoga, meditação. Inclusive, vai ter o Surya Namaskar com mantras na hora que o sol está nascendo de dentro do mar, num resort maravilhoso. Eu vou esperar vocês, combinado? Então, a gente vai se encontrar aqui em Búzios em junho. Não deixa para a última hora, porque são poucas vagas. Aliás, eu estou anunciando que nem seis têm vaga ainda, né? Se você quiser saber, você entra aqui no grupo do WhatsApp. Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Estão abertas as inscrições para o nosso curso de formação em massagem relaxante. Aqui, eu cuido da saúde física de vocês, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde energética, né? Só que eu quero também cuidar da saúde financeira de vocês. E massagem pode ser uma boa forma de você ganhar um dinheirinho, fazer uma complementação de renda, ou fazer com que esse seja até o seu trabalho principal. Muitas pessoas que eu conheço são massoterapeutas, trabalham com isso. E no curso você aprende a massagem completa, as 40 manobras da massagem relaxante. Toda a teoria e toda a prática. Eu vou colocar agora uma publicidade para explicar um pouquinho mais sobre esse curso. Se você quiser fazer sua inscrição, a gente está com a inscrição aberta e a turma já está sendo formada. Não deixa passar essa oportunidade. Presta atenção, com um cliente que você atende por mês, você já paga a mensalidade do curso. Então, pensa com carinho nisso. O segundo cliente já é bônus para você. E é claro que você vai construir os seus clientes. Você pode ter a sua sala, você pode fazer parceria com o salão de cabeleireiro, com espaço, com clínicas. Você pode atender em domicílio. Pensa com carinho, viu? Obrigado pela sua presença. Assiste o anúncio para você entender mais do que eu estou falando. Até mais. Eu sempre falo que hoje eu tenho uma meta. Fazer as pessoas que me acompanham envelhecer com qualidade de vida, envelhecer bem. Então, eu ofereço gratuitamente muito trabalho no YouTube. Eu ofereço aulas de yoga, meditação, faço lives nas minhas redes sociais. E comecei agora a introduzir um pouquinho da massagem. E fui vendo que as pessoas gostaram muito. Porque nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. E através desse poder, a gente consegue muitos benefícios que a massagem pode trazer para as pessoas. A massagem pode ser uma ferramenta tão fantástica de autocura para elas. De cuidado com os familiares, das pessoas que elas amam. E ao mesmo tempo, a pessoa pode ganhar um retorno do investimento que ela faz com o curso de massagem. Meu nome é Afonso Júnior. Eu sou o diretor da escola Casa Xante. Mas para ser o diretor, eu percorri um caminho longo e um caminho de muito estudo. Eu comecei fazendo uma graduação em terapia ocupacional. Trabalhei durante muitos anos com essa formação, que é uma formação na área da saúde. Eu tinha muitos clientes, tinha muitos pacientes que me procuravam. E eu sempre procurei algumas maneiras de ajudar eles um pouco mais. E aí eu sempre também tive uma inclinação pelas terapias orientais. E comecei fazendo um curso de Shiatsu. Comecei a estudar mais sobre massagem. Fiz um curso também de massagem relaxante. Fiz um curso de Thai Yoga. Fiz um curso da massagem sueca. A massagem também me apresentou a importância de encontrar o meu equilíbrio. Encontrei a meditação. E aí o caminho para o Yoga foi um pulo. Depois de um tempo eu tive a oportunidade, a possibilidade de estudar um pouquinho de massagem em uma viagem que eu fiz à Índia. E isso me despertou para o Ayurveda. O que complementou muito a minha formação como massoterapeuta também. Nesse curso eu ensino a massagem relaxante. E por que eu escolhi começar pela massagem relaxante? Eu trabalho aqui em Búzios. Uma das cidades turísticas mais visitadas do Brasil pelo mundo inteiro. Então eu deixo lá no spa, no cardápio, de quais as massagens que a gente tem. Adivinha qual é a massagem escolhida por 90% das pessoas? A massagem relaxante. Quem hoje em dia não está precisando relaxar, descansar, diminuir a ansiedade, melhorar o sono, melhorar o intestino? É uma massagem muito completa. No curso a gente aprende a massagear. Desde o topo da cabeça até a pontinha do dedo do pé. E por ser uma massagem muito completa e que gera tanto bem-estar, que tem tantos benefícios comprovados, eu falei, é isso. É essa massagem que eu vou ensinar para as pessoas que querem aprender. A massagem relaxante pode ser aplicada numa maca, assim como pode ser aplicada no solo. E no curso você vai aprender como atender dessas duas maneiras. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizado. E a vantagem de a gente estar pela internet é exatamente essa. Aqui você pode estudar no seu tempo, no seu ritmo, com material impecável. A gente oferece PDF, para que o aluno tenha tudo, com foto, vídeos já gravados e lives. Estou disponível para tirar as dúvidas. A gente tem encontros. Esses encontros são semanais, tudo pré-agendado, onde eu me conecto com os alunos para tirar as dúvidas deles. A gente vai começar passo a passo, desde uma pessoa que nunca aplicou massagem, ou para quem já é massoterapeuta, esteticista, já está no mercado de trabalho, vai começar a estudar comigo passo a passo. E no final de cinco semanas você recebe o certificado para que você possa atuar como massoterapeuta. E além de ter acesso a todo o conteúdo do curso, eu preparei com muito carinho, dentro dos bônus, umas aulas especiais para vocês. A gente vai cuidar dos outros como massoterapeuta, né? A gente vai aprender a cuidar da gente também. Eu vou ensinar a automassagem, para você aplicar a massagem em você, ou até guiar uma pessoa para ela se aplicar também. Vou ensinar também alongamentos e exercícios, para a gente cuidar e fortalecer as nossas mãos, os punhos, cotovelos, os ombros, a nossa coluna. Na massagem, o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Além de áudios que você vai poder fazer download e ouvir, playlist de músicas para você usar nos seus atendimentos, e também três aulas de yoga voltadas para a área profissionais de massoterapia, para você também ficar zen e ficar saudável. Você pode fazer uma parceria num spa, numa clínica que trabalha com saúde, estética, em salões de cabeleireiro também. Você pode atender na casa do seu cliente, conquistar os seus clientes, ou você pode abrir um espaço, se tornar um profissional independente, montar o próprio consultório, a própria sala de atendimento. Sempre vai ter alguém que quer receber uma massagem, que precisa de uma massagem. Pensando em uma maneira de ajudar muitas pessoas a terem acesso a esse curso, a terem acesso a esse conhecimento e a se profissionalizarem, eu pensei num valor muito justo, e esse valor ainda pode ser dividido de 12 vezes. É mais interessante você observar que com apenas um atendimento mensal, você paga o valor do financiamento do curso. Ou seja, se você atende dois clientes, com um você paga a parcela do curso, e o outro é só lucro. Você não está comprando vídeos e apostilas. É um curso que você tem o momento de se inscrever, já tem o dia para começar a aula, já está marcado o dia da prova e o dia que vai finalizar. Eu vou te acompanhar em lives, semanais, você tem toda a programação do curso, vou tirar todas as suas dúvidas para que você faça uma boa prova. Esse é o seu momento. As inscrições estão abertas e eu aguardo a sua inscrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho